Música Você dá palpite no que você gosta, no que você quer, ou você deixa livre assim? Eu deixo sempre livre, pra ele eu deixo sempre livre. Olha que legal isso aqui, Sabrina, olha o que ele fez, olha. Ela pintou ontem esse negócio, hoje. Olha aqui, é uma linha. Que ótimo! Olha aqui. Que incrível! E é fácil de colocar isso. Eu quero fazer um D, gente. É uma linha. É uma loucura. Já foi, olha. Já não pesa, não faz... Nada, cara. Não é cola, não machuca o cabelo. Faz nada. Eu amei. Me dá lavada pra mim. Ô Xuxa, você tá no Guinness, você é o recorde de vendas de CD e também de público no cinema. Parou, Adul. Você pode pegar um roxo. Que energia gostosa. Ei, eu acho que estou no alto astral. Alto astral, tudo é lindo. Alto astral, vivo sorrindo. Alto astral, ilumine seu cristal. Sem ser atriz, né? Sem ser atriz e sem ser cantora. Sem ser... Gente, não, você é cantora. Não, não sou. Eu sou vendedora de disco. Você não se considera uma cantora? De jeito nenhum. Eu sei o tamanho da minha voz, eu sei... Mas eu não sei o tamanho do meu público, né? Entendeu? O mundo inteiro cantou suas músicas. Não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Suas músicas fizeram sucesso. E na Itália, uma das músicas mais tocadas é soco, soco, bate, bate. Soco, 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 vira, vira, que é de dar, não é nem larinha, né? Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Ó, agora a gente vai fazer o seguinte. Complete o X da questão, porque todo mundo cantou. Marque um X no seu coração, todas as suas músicas. Então vai ser complete o X da questão, tá? Tá. Quando as pessoas vão perceber que não sou mais X? Que eu não sou mais jovem. Pra usar minissaia, pra usar... As pessoas pedem isso ainda. Puts, um saco, Sabrina. Vamos falar sobre isso? Vamos. Você realmente quer ouvir falar sobre isso? Quero, eu quero. Caraca, não aguento mais, cara. Mas você não acha muito mais legal você ter a coragem e o poder de se reinventar e tá fazendo coisas diferentes e tal? Cara, mas eu não aguento mais o povo dizer que me quer de cabelo comprido, que me quer de bota, que me quer descendo da nave, que me quer paquita do meu lado. Esses não aceitam que você cresceu? Porque eu fiquei velha, não é que eu cresci, eu fiquei velha. As pessoas têm que aceitar que tudo tem uma fase na vida, que ela foi uma fase que passou. Eu acho legal eu ter feito parte da história, da vida das pessoas. Isso demonstra que eu realmente marquei um X no coração delas, que eu marquei uma fase. Mas elas não podem exigir que eu seja aquilo. Isso é ridículo. É uma coisa que chega a ser chato. Chega a ser chato, vou te falar.